nossa senhora no canal do homem cara no canal do rei primeira derrota do rei não é possível que eu vou perder no meu canal a gente vai sumir com esse vídeo fala galera mais um vídeo do canal como vocês viram o último vídeo que foi um sucesso vocês gostaram muito vocês viram que no final desafiei o rodrigo e o lucas para uma disputa de pênalti eu queria convidar os dois vem pra cá rodrigo vem pra cá lucas bem vindo de novo valeu bom ver vocês aqui de novo luquinha e rodrigo bom e como nós temos três especialistas aqui eu já sou ex-jogador tá gente então se eu perder já tenho desculpa pronta nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui três séries de três pênaltis a melhor de três batemos três batemos três e o rodrigo o lucas como especialista não vai ter vantagem nenhuma eu e rodrigo perdemos pra fora na trave ele pegou é ponto dele e aí vamos fazer o que é um almoço então uma série de três e três segunda série de três e três dependendo do equilíbrio terceira série de três e três vamos embora fechou não vamos primeira série de três valendo gente pronto lucas vai apita aí rodrigo um a zero na responsa em eu acho que o lucas pega você tá treinando com ele todo dia e ele tá e não tá achando nenhum mas agora valendo com tv ele cresce o que foi mais bonito o seu tá bonitinho perde o contra se ele é rolado tinha errado o gol mas balançou a rede é gol feia não fazer gol 2 a 1 ai que delícia cabeça se eu ganhar de você de vantagem eu vou ter que voltar a jogar você gosta nervoso você fizer ganha tá nervoso muito embora não para nervoso tá nervoso quando a bola não para vai a pressão psicológica dos dois a pancada também agora bom a primeira série deu a lógica né três para mim dois para o lucas e um para o rodrigo se for agora no limite não muda nada porque o combinado foi por séries então uma vitória para mim nenhuma do rodrigo nenhuma do lucas mas tô na frente abrindo a segunda série valendo só esperando o apito três na trave mora é uma zero a zero para o lucas nessa rodada um a um a zero eu queria fazer 100% errei uma mas não vou errar outro você agora eu fizer já morreu também essa aqui falou que eu vou errar acertando a trave toda hora ele acertou todos ele tá acertando o seu é só bate mais time que ele já pegou o meu ele quer esperar ele quer um a um a um tô só por mim né essa aqui né dois a um a um é isso se errar agora nem vou bater o de calcanhar duvido duvido você não esquece que o lucas pontua também viu se ele pegar fica dois a dois aí vocês fazem a final mas como eu vou fazer o gol o lucas só tem que pegar a bola competição entre eu e você lucas ele tá do ponto ano à toa pegamos preguiça lucas passou em cima da sua mão mas é o que que ele fala se o cara bater mal ele pega mas aí aí é que tá batendo bem tá batendo muito como é que tá se eu fizer eu ganho essa dois a dois a um é verdade essa foi bonita ele cantou que é lá como tá na final deixa o lucas escutar a chance de ficar 3 a 3 é muito grande e o lucas a gente tava crescendo até agora a gente agora que tá valendo não esquece que o lucas tá no almoço de qualquer jeito viu lucas se eu ganhar não sei se ele ganhar um cordeiro ele vai pagar um a 100 velho tá muito aberto vai bater cruzado lucas falei lucas vai antes mas ali não vai pegar eu sabia bico da trave cabeça toda hora bate na trave bico da trave não tem como pegar só a minha minha dá ele tá nervoso foi bico da bico da furquilha você pegou ele tá nervoso agora o cabeça ele vai mudar no canto mas não vai tão lá lucas vai pegar ai meu deus do céu foi feia essa eu achei que ele ia diado igualzinho igualzinho não ele foi no teu nomeio ninguém tá indo ele tá acertando todos cantos eu ainda não adiantando muito mas ele tá simplesmente pegar agora não pega lucas agora nem o canto pegava de aberto como ele tá nem o canto ele vai pegar um ai 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 e Fiquei triste agora. Vai errar porque ele relaxou. Estou batendo bem, Falco. Está bem. Está 2x1 para o cabeça. Em pênaltis batidos está igual. Se você errar, eu ganhei 3x1, mas não importa. Se você errar, acabou, mas não vou errar. Não é possível que eu vou perder no meu canal. Aberto. Nossa Senhora. Pô, no canal do homem, cara. No canal do rei. Primeira derrota do rei. A gente vai sumir com esse vídeo. Deixa eu falar, vai ter revanche. Vou te dar já revanche. E vai ser lá na sua casa. Onde você quiser. E essa o Lucas vai pegar para fechar bem. Onde ele veio? Pode fazer. Ele invadiu. Ele invadiu. Valeu, Lucas. O Lucas foi o último, né? Ó, vou te falar. Pô, perdido no meu canal, cara. De novo, perdido no meu canal. Tem revanche na cabeça. Eu vou te dar. Vamos fazer assim, você treina com nós um dia. Aí você fica aquecido com os pênaltis. Não, não, é. Você chegou assim, frio, cara. Não, mas aí eu comecei bem, eu comecei bem. Eu comecei bem, eu perdi. Mas vamos pensar numa revanche. Todo mundo que eu perco, a certeza é que tem revanche. Aí é pior ainda. Você é mais especialista que eu e o Lucas também. Vou pensar. Tá bom. Fazer alguma coisa no seu site lá, no travessão. Gente, ó. Perdi. Fazer o quê? Faz parte, né? O Rodrigo tá na ativa, treina todo dia. Eu já enferrujado, já a perninha balançou no final. Mas foi muito legal participar. Queria agradecer. Rodrigão, obrigado. Eu que agradeço. Pra você precisar, tá? Valeu. Obrigado. Lucas, obrigado. Valeu mesmo. Rodrigo ganhou. Foi uma passagem aqui bacana. Perdi. Mas, ó, galera. Espero que vocês curtam. Vai ter mais desafios dessa forma. Logo, logo tem um desafio com o Lino. Logo, logo vou visitar os jogadores de futebol também. Mas tá sendo muito legal participar pra vocês. Valeu? Um abraço, cabeça. Valeu. Lucas, não deixe de compartilhar, de dar o sininho, de comentar, de dar like. E, ó, não esquece a hashtag ensinarei. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Fui.